Então, esse aqui está meio... E meio meio que ele está detecido, mas... Ah, é o meu que é. Olha... Por favor... O que é que você senta me? O que é que há? O que é que você senta? A primeira vez... O que são? O que é que você senta? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? E aí? O que é que você está indo? Vale, vizuno! Já vem, me conteste... Não, não, não... Eu regreso, eu estou lá, eu estou... Este dia, eu estou estando no viernes, mas... Eu estou estando no viernes. Estou estando no viernes, mas... Estou... Estou estando no sábando, eu estou estando no sábado, eu estou conversando com o barco. Eu estou estudando no barco. Já! Já, já está, já. Listo, já? Já, está! Já, está, já estou terminando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.